Os principais dados que existem na Vale hoje, a gente tem aeroportos, autoportos, imagens de anarquia, imagens de altíssima resolução, aqui a gente está falando de Quick Buds, de ícones, de OI, World Bill, ou seja, o que tem no mercado a gente tem. Dois metros e meio, quais são milhões? Eu não sei quantificar isso não, mas é muita coisa, imagens de média resolução, baixa resolução, imagens de radar orbitais e aeroportos portais, então estamos entrando agora com a África. Estamos aqui no evento Mundo Geoconnect, onde aconteceram vários eventos paralelos, paralelos à feira e aos outros seminários. E agora nós vamos conversar com o Paulo Costa, que é analista de sustentabilidade sênior da Vale do Rio Doce. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem. Paulo, eu gostaria de saber quais foram os pontos destacados no evento paralelo que vocês fizeram, que a Vale do Rio Doce fez aqui no evento Mundo Geoconnect. Sim. Acho que o principal ponto foi essa aproximação junto com as empresas, porque a Vale apresentou hoje como ela está vendo e como ela atua com geotecnologia para atender os seus projetos a nível de Brasil e fora do Brasil. Então a gente fez essa aproximação junto com as empresas, mostrando como a gente está atuando hoje com dados geográficos, sistemas de informações geográficas. A gente espera receber dessas empresas novas propostas, soluções para possíveis contratações. Contratações essas que vão suportar o investimento que a Vale tem nos seus novos projetos durante os cinco anos. Então foi muito bom essa aproximação. Acho que as empresas entenderam como a Vale utiliza e trabalha com geotecnologia. Eles têm hoje essa ideia. E agora, a partir desse momento, eles podem propor novas soluções para a empresa. Manter esse contato, essa proximidade mais forte com as empresas. Com isso as empresas sabem exatamente o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim. Em conjunto a gente pode melhorar, melhorar criando a melhor solução. Solução essa que vão apoiar todo o nosso pessoal interno. Porque a geotecnologia na Vale é um meio para projetos de capital, projetos de engenharia civil, logística. Então a gente precisa preparar um ambiente para esses profissionais de ponta estarem atuando de forma mais assertiva. Assertiva quanto ao conhecimento da sua região, quanto ao conhecimento da sua área de trabalho e as demais variáveis que implicam nessa área de trabalho. E esse é o grande objetivo. Isso é uma experiência maravilhosa, oportunidade de participar junto com outras pessoas do meio científico que trabalham diretamente no ramo de processamento. Uma oportunidade única de trabalhar trocando vivências e experiências nos projetos que acontecem nos demais estados brasileiros com outros órgãos, tanto do eixo público quanto privado. Se trocar essas experiências é algo bem marcante para a gente. É uma oportunidade de a gente se manter atualizado no mundo das geotecnologias e aproveitar o evento, conhecer novas pessoas, estar antenado com o que está acontecendo e as perspectivas de futuro. Acho que é uma oportunidade única. Espero que no ano que vem a gente possa estar aqui de novo e contar com a presença de todo mundo aqui porque o evento é muito bom, realmente vale a pena. Quem não veio, venha. E prestigiem, porque é realmente uma oportunidade única. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!